Se você começa a mudar o seu interior, o jeito que você vê as coisas, o jeito de você encarar as coisas, tudo na vida existem dois lados para você encarar. Existe o lado ruim e existe o lado bom. Nem sempre o lado ruim é tão ruim. Se você olhar de uma perspectiva diferente, você pode ver que o lado ruim muitas vezes vai te trazer aprendizado. E praticamente tudo que a gente passa de sofrimento na vida é para aprendizado. É para crescimento nosso. É para crescimento pessoal, crescimento espiritual, crescimento de relacionamento. Então, a mudança de vida começa assim, começa dentro de nós. Começa dentro de cada um de nós.